e aí galera do canal beleza pessoal maquinário pessoal essa é a nova diesel base da especialize então essa foi a que substituiu a comp do ano passado o ano passado tinha duas diesel a comp e a expert este ano saiu a expert de linha e ficou a diesel base que é essa daqui e a comp que é a melhor hoje a gente vai estar apresentando para vocês essa bike uma bike que eu achei com custo-benefício legal por ser uma bike da linha importado então comparado com as nacionais dá para pagar a diferença de preço que ela vem a mais então vamos lá vamos mostrar essa bike melhor para vocês então galera essa bike é a diesel base ela tem a seguinte questão primeiro mais importante preço preço dela 8 499 né falando de uma bicicleta com 12 velocidades ou seja eagle importada é uma bike que ela não veio com preço tão mal assim né ela vem com preço bom essa seria dessa linha 2020 da especialize seria a bike que eu compraria porque eu achei ela por ser 12 velocidades um custo-benefício bem legal é já com sistema eagle então vamos lá o que que vem nessa bike né quais são as configurações dessa bicicleta da diesel primeiro ponto vamos falar sobre suspensão então ela vem uma com a suspensão rockshox judy essa é a versão silver pessoal então essa ela vem mais simples do que aquela suspensão que vinha no ano passado na diesel comp né então a suspensão mais simples essa é a judy silver não é a mais top da judy é outro ponto que eu achei bem interessante dessa linha que eu gostei bastante esse foi o a cereja do bolo foi o selim então vocês sabem eu utilizo esse selim que é o selim power é um dos selims mais tops da especialize então o selim que ele tem uma geometria bem legal e o encaixe dele é muito top ele é mais ele é três centímetros mais curto a ponta isso faz com que a perna gira um pouco mais redonda vamos falar assim esse ele vem na versão 143 então selim 143 opção 43 é vamos para parte do grupo então essa bike ela vem com um grupo novo né o se vocês não viram ainda esse é o novo islam sx que é o mais básico da islam de 12 velocidades 1150 né então veio com um grupo de 12 velocidades que é um dos pontos assim que eu acho mais interessante hoje mercado isso já está equipando várias outras bicicletas como a nova calói elite está vindo com esse grupo e várias outras bikes que está sendo um grupo com custo-benefício interessante é ela vem equipada com pneu 2.1 atrás e 2.3 na frente né então pneuzinho da frente um pouco maior melhor é eu um upgrade que eu faria nessa bike seria botar os dois 2.3 que deixa a bike um pouco mais confortável agora em relação à agressividade 2.1 atrás deixa a bicicleta um pouco mais agressiva essas bikes pessoal o grande x da questão como vocês sabem desde o ano passado é o quadro quadro dela extremamente leve é mais leve do que certos quadros de carbono da linha nacional então isso faz ela se tornar uma bike tão legal né hoje é um quadro creio que um dos mais leves da especiais né ou um dos mais leves até do mundo é esse quadro de alumínio pessoal ele tem para vender separado então a especiais lançou esse ano para venda separado esse quadro diesel só que daí que está a questão acaba não compensando porque o quadro se eu não me engano eu não sei se está certo mas eu vou deixar a informação na tela o preço dele é seis setecentos e noventa e nove só o quadro enquanto a bike custa oito e meio então acaba ficando com preço muito interessante a bicicleta inteira selim como eu falei esse power e a manopla eu gostei bastante dessa manopla se tivesse separado eu compraria uma pra mim para colocar na minha bike porque ela é muito confortável essa nova manopla da especiais freios vem com mt-201 então freio da shimano mt-201 é um bônus né apesar de ser o mais simples o freio shimano eu acho muito mais confiável e mais fácil de fazer a manutenção do que o freio da shimano então pessoal é isso aí espero que vocês tenham gostado dessa bike eu achei uma bicicleta interessante gostei bastante é da linha até 11 mil reais eu acho que a melhor custo benefício da especiais valeu não se esqueça de deixar o like no vídeo qualquer dúvida é só entrar lá no nosso instagram e deixar no inbox lá as perguntas no direct e valeu falou e até mais